Nós tivemos presente na quinta-feira, quando começou a lançar as quatro vigas do lado de cada cidade. Então, nós acompanhamos, fiz questão de estar lá pessoalmente para acompanhar, porque é tão importante que agora sim, a ponte tomando forma através das vigas. E no sábado, eles rodearam o guincho e o restante das vigas pelo outro lado, pela ponte do meio, e para chegar lá. E fizemos questão de acompanhar, o prefeito também estava presente e os nossos operadores. Então, acabamos ficando o sábado, o dia todo lá, acompanhando o restante, a colocação das outras oito vigas que foram colocadas. Com esse trabalho feito, da colocação das vigas, agora é a parte de finalização da ponte. Então, nós estamos terminando de colocar os concretos e vindo a parte de acabamento e lateral da ponte. E o prazo que a empresa passou para vocês, para que a ponte seja entregue aqui para a nossa cidade? O prazo, eles falaram que em torno de 20 dias. Então, vamos colocar um prazo de 30 dias, devido a agora que nós estamos em um período chuvoso. Então, é a parte de concreto. Então, acredito que eles irão entregar essa obra até o final do mês de novembro. É importante a gente destacar que esta ponte é uma ponte muito importante aqui na nossa cidade. Sim, essa ponte foi requisitada por vários munícipes ali da região. Nós sabemos que a ponte ainda existente, que ainda está lá, estava já condenada e correndo risco de vida ali de todos que trafegam pela via. Então, nós corremos atrás, fizemos o projeto. Essa ponte, ela é numa G, na G028. Fizemos ela com recurso próprio, investimos recursos do FETAB também nela, para que fosse realizada. Fizemos o processo legislatório e a empresa iniciou a obra em junho e estará entregando agora, no final de novembro, para nós. E para toda a população, para toda a região ali, uma região pecuária, pessoal que tem propriedades ali, vão estar passando com uma ponte agora segura, uma ponte de concreto, uma ponte de seis metros, vão ter duas vias. Então, vai ser de muita utilidade para o nosso município, para toda a população que usufrui dessa via. Mais um trabalho da gestão aí, sendo entregue aqui para a nossa população. Graças a Deus, mais um projeto sendo realizado e entregue aqui para toda a população de Alto Gás. Obrigado. Obrigado.